Ô Carol, você foi na Doutora Estela hoje? E quem que tava na Doutora Estela? A Min? A Min tava na Doutora Estela? Tava? Você chorou? Como que você chorou? Por que que você chorou? Por quê? Porque fez dodói? Deixa eu ver o dodói, cadê? Ah, tadinho Quer que eu dê um beijinho pra parar? Outro e outro? Furou o bracinho da Carol? Furou? Quem é que furou o seu braço? Quem é que furou? E olha aqui Ai, o cabelo dela E olha aqui A Carol então chorou Na mão Como é que você chorou? Na mão Na mão? Daqui, eu limpo o cerdo Pronto E conta só uma coisa pro papai Como é que você chorou? Vai lavar a mão? Lava a mão Pronto Tá limpo já Isso, e agora conta aqui pro papai Como é que você chorou? Como é que chora? Mãe Como é que é? Mas e o barulho? Não tem barulho pra chorar? Isso